Olha eu de novo aqui no canal. Gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Olha que fita linda essa. Muito linda, perfeita essa fita. Olha os coraçõezinhos, lindo. Tá? Um riscadinho e o outro sem o risquinho. Então, para fazer essa flor, eu vou usar cinco pedaços com nove centímetros, tá bom? Fica uma flor bem bonita. Eu vou cortar aqui, ó, cinco pedaços. Com nove centímetros cada. Espero que vocês gostem. E você vai ver como que a gente vai fazer o miolinho dessa flor que vai ficar lindo, sensacional, perfeito. Vou usar a linha de pipa número dez para alinhavar. Vamos lá, escolher onde tem mais estampa para ficar, do lado de cima. E vamos lá, ó. Seis pontinhos. Olha que linda. Aqui. Aí, eu vou escolhendo, tá? O lugar que tem mais estampa. E vou deixar virado para cima. Curte, comenta, compartilha para ajudar o canal a crescer cada dia mais, mais pessoas ficar conhecendo. É muito importante. Ó, meus amores, então, eu vou fazendo assim, ó. Vou pegando o lado que tem uma estampa que eu gosto mais, ó. Aqui tem menos um pouco, aqui tem mais. Vou deixando para a parte de cima. Então, meus amores, tá assim. Primeira parte, assim, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui o nozinho. Vou dobrar em três. E vou fazer o nozinho em pé. O mais em pézinho que ele puder ficar, melhor. Se você é novo aqui no canal, nova, não esqueça, tá? De se inscrever, ativa o sininho. É muito importante que você ative o sininho, porque sempre que eu gravar vídeo, o YouTube manda para você uma notificação. Tá bom? Bom, eu vim aqui e vou cortar. Bem rente. Vai ficar assim, ó. Vou selar aqui. Amores, amarrei aqui, tá? Já tá amarrado porque o celular parou de gravar, gente. Aí, mas é só amarrar, tá bom? Que eu fiz aqui, franzi e amarrei. Coloquei aqui um círculo de filtro atrás. Agora, vou pegar aqui esse meu nozinho e vou fazer assim, ó. Vou colocar uma cola de um lado. E vou colocar de outro aqui também, ó. Escondendo essas pontinhas aqui embaixo desse nozinho. Vou segurar um pouquinho e já volto. Então, meus amores, ó. Aqui tá o nozinho, escondi aqui embaixo, ó. Coloquei a cola. Agora, eu vou picar aqui na flor, tá bom? Vou passar a cola aqui no meio. E vou colocar o nozinho. Então, meus amores, ficou assim. Olha que flor linda. Olha, gente, agora que faltou energia. Voltou energia. Olha que lindo aqui que ficou essa flor. Não vou cortar. Vou deixar aí pra vocês verem como que eu sofro pra fazer vídeo aí pra vocês, hein. Tá bom? Então, deixa o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Porque essa é a minha realidade. Então, olha só que linda que ficou. A florzinha com um nozinho. Você pode deixar o seu comentário dizendo o que você achou. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigada, tá bom? Então, fiquem com Deus. Mas, antes de eu me despedir, eu vou mostrar pra vocês em quanto centímetro ela ficou. Nove centímetros e meio. Tá bom, meus amores? Olha que coisa linda. Flor com um nozinho. Linda. Eu amei. Eu espero que vocês também tenham gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.